Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora é a vez da empresa Jasmine Turismo da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Eu fiz uma pesquisa sobre essa empresa e, infelizmente, não achei nada sobre ela. Se você conhece essa empresa e sabe um pouco de sua história, compartilhe aqui embaixo nos comentários. Separei nesse vídeo todos os ônibus dessa empresa, dos mais antigos até os ônibus mais novos. E também vi que nesta empresa ela possui uma relíquia bem conservada até hoje. Se trata de o Nielson Diplomata 350, sobre o chassi Volvo B58, o prefixo 2020. Se gostaram do vídeo, já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube, para ver mais vídeos como esse do quadro Empresas e Ônibus Antigos e Empresas Extintas. Mais uma empresa de turismo que tem ônibus antigos, que você só vê aqui na página e no canal Aproveitar e mandar um grande abraço a todos os amigos de Minas Gerais que estão sempre aqui acompanhando meus vídeos na página e no canal. E um grande abraço também a todos vocês que estão sempre aqui ajudando, compartilhando meus vídeos, comentando, deixando o seu joinha. E um grande abraço também a todos vocês que estão aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto